CAPÍTULO 304 – FORJANDO Autor, Caleb Piccoli Camargo Revisão, Strunkirk Alguns dias atrás, em uma sala especial, estavam Uhan Shi, Lia Mei, Xium e Minjia. O local era comum, sem adornos, suas paredes eram de puro ferro negro e eram repletas de formações de defesa. No centro, havia uma grande forja, tão grande quanto duas pessoas adultas. A forja tinha quatro aberturas, uma em cada ponto cardeal. Uhan Shi estava sentada na abertura norte, Xium na oeste, Lia Mei na sul e Minjia na leste. Elas estavam criando um artefato mágico, chamado de Analisador das Almas, o qual seria usado para testar as pessoas que adentrariam na seita. Para isso, elas precisariam de alguns materiais raros e caros. Elas precisaram ir até o supremo continente Xiong, algo simples, afinal elas tinham uma plataforma de teletransporte que conectava os dois pontos. Todavia, elas ainda não podiam dar as caras livremente, então fizeram uso da rede de inteligência criada por Li Xiong e Minjia, os quais compraram os ingredientes necessários. O primeiro, o qual seria a base de tudo era o ouro celestial, o qual Li Xiong havia dividido em vários pedaços, com a ajuda de Lia Mei. Um pedaço ele usou para fazer o artefato que detecta fluxos energéticos e deixou alguns com Lia Mei, para eventualidades. No fim, ele tinha algumas toneladas do metal, suficiente para uma vida inteira. De qualquer forma, para este artefato, era necessário um pedaço do tamanho de um punho de um adulto. O segundo material, era uma gema de metal, do tamanho da palma de um ser humano. O terceiro seria bronze de fogo, um material raro e extremamente caro, encontrado no interior de cor de vulcões, normalmente em estado líquido, devido à pressão e temperatura. Já o quarto material, era sangue de fera mágica, uma com força igual à de um ser humano no início do daudoesclarecimento. Sendo assim, após reunir estes quatro ingredientes e mais alguns suplementares, elas começaram o processo de forja. A ideia por trás do objeto era relativamente simples, mas o funcionamento era de extrema complexidade. Primeiramente, era necessário chamas terrivelmente quentes, para poder amolecer, mesmo que um pouco, o ouro celestial, da mesma forma, era preciso algo extremamente frio para resfriar os materiais em certas etapas. Então, para isso que estavam ali, Liamei e Wu Han-chi. Mingia e Xi Jinping cuidariam da criação da formação central, aquela que faria o trabalho em si, já que a parte física do objeto era mais um meio de guardar tal formação. O funcionamento era baseado nos conceitos da divina trindade da vida. Além disso, também se baseava na linhagem de Mingia, uma extremamente rara e terrivelmente perigosa, a qual não havia sido herdada de Minpin, mas do avô de Minpin. Sendo assim, a linhagem de Mingia, derivava de seu trisavô, Mingguantin. De qualquer forma, no momento, isso era irrelevante. Primeiro precisamos moldar o ouro celestial. Ou Han-chi. Hein? Liamei. Ela então pegou a pérola do extremo Yang, fazendo a temperatura da sala aumentar absurdamente, forçando as garotas a usarem barreiras de Kim em seus corpos. Lentamente, Liamei, usando seu sentido divino, fez o pedaço de ouro celestial adentrar a forja, a qual já estava pronta, com poderosas chamas no seu interior. Irmão Ou Han-chi. Quando no 3? Liamei. Hein? Ou Han-chi. 1? 2? 3? Assim que Liamei terminou a contagem, ela liberou completamente a pérola do extremo Yang, ao mesmo tempo que usava suas próprias chamas, extremamente puras e poderosas. A temperatura dentro da forja chegou a 6 mil graus em segundos, comparável ao núcleo do planeta. Todavia, a forja suportava somente 3 mil graus, sendo assim, quase instantaneamente ela começou a ficar vermelha e prestes a explodir. No entanto, Ou Han-chi agiu imediatamente. Habilidade draconiana, prisão da nevasca suprema do dragão do gelo divino. Ou Han-chi. Rapidamente, a forja foi selada por um casulo azul ou claro. Dentro deste casulo, poderosas tempestades de gelo foram criadas, tudo isso condensado em um pequeno espaço, por causa disso, uma imensa quantidade de fumaça começou a ser criada, devido ao encontro das nevascas com as temperaturas surreais da forja. Habilidade do santo Deus gelo, era glacial. Ou Han-chi. A temperatura da nevasca beirava os 200 graus negativos, mas devido à temperatura da forja, isso era irreal, entretanto, o que antes beirava os 6 mil graus, abaixou para 2 mil graus. Demonstrando, que o poder de Ou Han-chi era colossal, claro, ela estava gastando uma quantidade insana de Ki, tanto que ao mesmo tempo que fazia isso, ingeria pílulas de reabastecimento de Ki especializadas. Mais dois minutos? Min-ji-ha gritou, devido ao caos criado pela temperatura e a nevasca, bem como uma quantidade insana de Ki, apenas o sentido divino dela que conseguia compreender o que acontecia dentro da forja? Hein? Ou Han-chi, Li-amei. Enquanto isso, X-Yoon fazia selos no ar com sua mão, onde eram possíveis serem vistas finas linhas de Ki na ponta de seus dedos. A quantidade de Ki madeira presente naqueles selos era imensa. A formação que ela criava, se baseava em três estágios. O primeiro e o mais externo, representava o corpo, sendo assim, era permeado de energia mental, unida ao Ki madeira. O segundo, interno, representava o espírito, sendo assim, era feito totalmente de energia mental e o terceiro, núcleo, representava a alma, sendo feito também somente com energia mental. A formação preliminar está pronta. X-Yoon. O ouro celestial também. Li-amei. Certo. Ou Han-chi, tire as barreiras. Li-amei, abaixe a temperatura. Se preparem. X-Yoon. Ou Han-chi e Li-amei pararam suas ações e no instante seguinte, um poder colossal, explodiu dentro da forja, esmagando o ouro celestial. Isso foi causado pelas quatro, ao mesmo tempo esmagando o espaço ao redor do metal, fazendo com que ele assumisse a forma de um disco. Apesar da força esmagadora, suficiente para achatar uma montanha inteira, o ouro celestial demorou quase 20 minutos sob extrema pressão, para achatarem um quinto do necessário. Sendo assim, elas precisaram repetir as mesmas etapas anteriores, de aquecer o material e o esmagar. Nesse meio tempo, X-Yoon criava mais formações. Dessa forma, elas ficaram algumas horas, reaquecendo o material e o esmagando, depois examinando minuciosamente e deixando ele perfeitamente liso. A próxima etapa, era colocar as cinco formações que X-Yoon criou, sobre o ouro celestial. Com a ajuda de Min-Gia e sua imensa energia mental, ela e X-Yoon conseguiram gravar as cinco formações, colocadas na forma de um pentagrama sobre o disco do metal. Isso demorou mais algumas horas, afinal era uma tarefa extremamente delicada e importante. A próxima parte, consistia em cobrir o ouro celestial, com o bronze de fogo. Esse era mais fácil de derreter, sendo assim, não demorou muito para uma esfera líquida aparecer dentro da forja. O Ur-Hanshi então esmagou a gema metal, a transformando em um fino pó, o qual ela misturou a outros pós, feitos de ferro negro, aço glacial, prata natural, outra pura, e o último pó era de sementes da flor rochosa magmática. Sendo assim, ela pegou todo esse pó e misturou a uma grande quantidade de sangue de fera mágica de nível 11. A quantidade de que neste sangue era gigantesca e por causa disso, Min-Gia teve que cuidar dessa parte, analisando perfeitamente qualquer mudança dentro da forja e se certificando das proporções serem exatas. Então, após alguns minutos, uma massa cinza flutuava na forja, ao lado do bronze de fogo líquido. Elas então começaram a cobrir, lentamente, o disco de ouro celestial, com uma fina camada de bronze de fogo. Esta etapa era extremamente importante, já que não podiam estragar as formações recém colocadas, senão estragaria todo o processo. Todavia, com as quatro cuidando do procedimento, tudo ocorreu nos conformes. Sendo assim, elas foram para a próxima parte, na qual se deveria criar uma formação central, todavia, desta vez, com a massa criada anteriormente. Muito bem. Eu vou injetar minha energia mental na massa. XIYUN, preciso que você diga para Onzi Vangmo colocar junto de minha energia mental, uma quantidade igual de sua energia espiritual. Mingia. Certo. XIYUN. Rapidamente apareceu uma cópia exata de XIYUN, mas com longos cabelos verdes e olhos de mesma cor. Senhorita Onzi Vangmo. Por favor, ajude a irmã Mingia. XIYUN. Onzi Vangmo sorriu lindamente para XIYUN e assentiu com a cabeça. O U-Hanshi fez a massa flutuar com seu sentido divino e Li-Amei selou o espaço ao redor, impedindo que a energia mental se esvace para a atmosfera. Enquanto isso, XIYUN fazia uma parte do artefato na forja. Agora. Mingia. Ela rapidamente injetou uma quantidade absurda de energia mental e Onzi Vangmo respondeu inundando a massa com energia espiritual. A massa brilhou intensamente, como uma pequena estrela, a qual rapidamente Mingia começou a moldar, criando runas com pedacinhos de massa e então unindo cada um com sua energia mental mesclada à energia espiritual de Onzi Vangmo. Tal processo era extremamente complexo, algo que neste mundo era impensável. Não existia nenhum forjador neste pequeno planeta que pudesse recriar o que elas estavam fazendo. Esta parte, devido à dificuldade, demorou 12 horas para ser completa. Então, após algum tempo, uma formação central, foi criada. Ela era do tamanho do disco de ouro celestial, então, elas fixaram esta formação no disco. No fim, elas ainda cobriram tudo com mais bronze de fogo. Sendo assim, havia quatro camadas. A mais interna feita de ouro celestial, que suportaria a imensa quantidade de energia mental e energia espiritual, além disso, era o único metal nesse planeta que poderia conduzir estas energias. Sobre este disco, estavam as formações de base, as quais serviriam como fontes de Ki, para ativar o artefato. Acima disso estava uma camada perfeita de bronze de fogo, para separar as formações de base da formação central, as quais deveriam funcionar separadamente. Então, por cima disso, estava a formação central, feita de uma massa de vários metais, energia mental e energia espiritual. Por último, estava uma nova camada de bronze de fogo, o qual servia como interface. O indivíduo deveria pôr sua mão sobre esta superfície e então enviar sua consciência para o artefato, o qual enviaria uma onda de energia mental e espiritual, diretamente para a dimensão espiritual do ser e analisaria o âmago desta pessoa. Sendo assim, tornando impossível a adulteração do teste. Então, o resultado aparecia na forma de um brilho sobre a camada externa de bronze de fogo. Vermelho para não e verde para sim.